Bom dia, eu estou ouvindo, é um prazer falar com você. Estou ouvindo bem. Perfeito. Cacai, primeiramente, um prazer enorme falar contigo. Te considero um mestre do pragmatismo da advocacia, sigo os seus passos. Se pudesse explicar para a gente aqui o que está acontecendo no caso do Raul. Em primeiro lugar, uma alegria enorme para vir falar com você, com seus ouvintes. Veja bem, o Raul tinha um mandato de prisão, tem um mandato de prisão contra ele, para responder o processo em Curitiba. Ocorre quando saiu o estado da Raul, já morava em Portugal, e na época ele era português naturalizado. Sendo português naturalizado, existam encontros do Brasil, ofereceram a reciclocidade, assim que se faz em todos os países do mundo. E, ao oferecer essa reciclocidade, a extracção é possível que seja concedida. Então, foi concedida a extracção com uma cláusula expressa, o judiciário português concedeu, que é uma expressa que ele só poderia responder dos possíveis crimes praticados antes da naturalização. ocorre que, durante esse processo, o Raul conseguiu o documento que comprova que ele agora passa a ser português nato, como se fosse um original português. E tanto a Constituição brasileira como a Constituição portuguesa proíbe que se extradite o nacional. Então, a partir desse momento, o Raul não pode ser extraditado juridicamente falando, seria uma ofensa à Constituição. O que nós fizemos? Nós fizemos pedir ao Poder Judiciário Brasileiro que determinasse, que reconhecesse que o Brasil não pode mais oferecer reciclocidade. Ou seja, a partir do momento que o Raul consegue, por uma lei portuguesa, o reconhecimento de ser português nato, o Brasil não pode proceder à reciclocidade por um motivo simples, porque o Brasil não extradita o seu nacional. Então, eu, inclusive, estive com o Ministro da Justiça, disse a ele, olha, vai abrir um precedente perigoso, porque se o Raul vier, se cumprir essa determinação de ele vir para o Brasil, nós temos uma hipótese de, no futuro, um brasileiro, estando morando no Brasil, ter a sua extradição pedida em Portugal legal. Olha, quando aconteceu o caso do Raul Smith, nós oferecemos a responsabilidade, devolvemos o processo, ou a pessoa, e com isso, nós temos pela primeira vez a hipótese da extradição do brasileiro. A questão é puramente jurídica. E ela é de uma simplicidade enorme, do meu ponto de vista. Então, o que nós estamos agora é querendo fazer se cumpre a Constituição. Ocorre que, de uma forma, do meu ponto de vista absolutamente inoportuna, e até inesperada, o juiz da 10ª Vara de Curitiba, que é quem determinou a prisão, fez um ofício ao Tribunal Regional aqui, dizendo que, ao eliminar do tribunal, estaria descumprindo a ordem dele. Acho que ele fez uma enorme confusão jurídica. A ordem de prisão dele, que é quando ele determinou a prisão do Raul, nós enfrentamos viadas cortes, está hoje no Supremo Tribunal Federal. O que nós entramos aqui em Brasília foi contra o ministro da Justiça, contra o ministro Torquato, porque ele é a autoridade responsável pelo contato com o governo português, enquanto ministro da Justiça, e com o departamento do RCI, do Ministério da Justiça. Então, é óbvio que a competência, nesse caso, é Brasília. Não tem nenhuma dúvida disso. Houve um certo voluntarismo do ministro da Justiça Federal de Curitiba, que, no meu ponto de vista, pensa que tem uma jurisprudência nacional. Nós não estamos atacando a ordem de prisão preventiva que foi desarada pelo juiz de Curitiba. Nós entramos contra as corpos, contra a ordem do governo brasileiro, desse departamento do Ministério da Justiça, que comunicou ao governo português a hipótese de reciprocidade. Então, como causou essa, eu diria, essa confusão jurídica, do meu ponto de vista, sem nenhuma necessidade, que é óbvio que o juiz de Curitiba não tem poderes especificamente sobre a extradição, o ministro superior de Justiça aceitou um conflito de competência que o Tribunal Regional aqui de Brasília, que é quem tinha nos dado, o doutor Leão, é o desembargador do Tribunal Regional de Brasília, que tinha nos dado a eliminar, suspendendo essa extradição. Porque o problema, nesse caso, é que se o Raul for extraditado, perde o objeto. Depois que eles chegarem aqui, eles tiverem que essa discussão toda não terem mais sentido, porque ele não vai voltar a Portugal. Então, hoje nós estamos, pretendo hoje, inclusive, despachar com o ministro Kukina, que é o ministro responsável do texto superior da Justiça, dizendo que a necessidade de manter-lo em Espoa, pelo menos até que essa questão, essa discussão jurídica se resolva. Muito obrigado pelo esclarecimento, Carcai. Nada melhor do que beber água da fonte. O Rubens, só confirma com ele, não sei se ele está me ouvindo, porque eu tinha lido esse despacho do ministro Kukina, do STJ, ontem, e eu tinha entendido que, por esse despacho, essa decisão dele aqui, que ele já, como ele suspendeu a ordem do Moro, que isso já garantiria que o cidadão, esqueci o nome dele, não seria trasladado para o Brasil, não seria extraditado, mas então ainda vai despachar para garantir isso? É, na realidade, eu também entendo como você. Eu entendo que ele deixou muito claro que o Moro não competência, mas ele avocou, ele aceitou, em princípio, o conflito de competência. Então, embora ele entenda que essa ordem de liminar do doutor Léo esteja válida, é necessário que essa ordem seja implementada, ou seja, o Ministério da Justiça tem que comunicar ao Ministério da Justiça português que, por enquanto, ele não pode oferecer a exclusividade. Então, para que essa ordem seja implementada, eu acho que é conveniente que a gente fala que eu fiz uma presença, entrei ontem ainda, no domingo, para que isso fique bem claro, para que o Luiz Coquina determine que seja essa implementação. Porque, veja bem, esse é um caso, primeiro não é um caso comum, é um caso raro, e depois nós temos o que a gente chama de perículo imóvel evidente, que é a necessidade do cumprimento imediato. Porque se eles dessem sequência lá, em Portugal, à extradição, se o Ministro da Justiça sentir que, tentando estabelecer o conflito, eles não devem comunicar, se o Raul vier para cá perder o objeto. Veja como essa história é interessante. Há pouco mais de 20 dias, a defesa, na falta de uma implementação desse documento no Brasil, dizendo que não pode oferecer a exclusividade, nós recorremos ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Também uma coisa rara. E no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, nós conseguimos um aliminar, para que o Raul não fosse estreditado é resolver algumas questões. dentre os fundamentos que nós tivemos no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, para o que tira se eliminar, nós alegamos a miserabilidade do sistema penitenciário brasileiro. Quer dizer, o Raul, sendo português, é um cidadão europeu. Nós levantamos a necessidade de fazer uma discussão em torno do sistema penitenciário brasileiro. claramente não tem condições de atender os milhares e milhares de presos de forma mínima menitiva. A Folha de São Paulo de hoje traz uma matéria interessante, dizendo que se fossem cumpridos os mandatos de prisão que estão nas ruas, a população castelada brasileira, que já é a terceira do mundo, 700 mil presos, passaria de um milhão de presos. E que, cabafado, nós não teríamos vaga, teríamos mais ou menos três presos por vaga no Brasil. Então, essas questões, processos como esse, servem para discutir questões mais amplas. Nós fomos ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos e conseguimos não eliminar. Porque o Tribunal Europeu de Direitos Humanos disse, olha, vamos discutir primeiro essa questão, até lá, o Raul não pode ser estrangido. Nesse momento, eliminar o Tribunal está valendo. Mas o Tribunal deu um prazo, o caso é dia 2, que é agora, depois de amanhã. Então, a nossa necessidade de deixar absolutamente claro que o Brasil não pode fazer a reciprocidade é em função de tudo isso. É claro que nós também iremos a Estrasco pedir a prorrogação deste prazo. Muito bem. Rubens, eu acredito que o Cacai está me ouvindo. Esse caso, evidentemente, tem uma importância transcende a dimensão jurídica, porque tem uma importância política hoje no Brasil pelas seguidas desrespeitos lá que a 13ª vara de Curitiba, o juiz Sérgio Moro, tem praticado e agora, inclusive, contra o próprio Poder Judiciário, outras instâncias do Poder Judiciário. E eu devo dizer, Cacai, eu sou advogado também, me era de especialização em Direito Internacional, estudei muito precedentes de extradição no mestrado lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e eu devo dizer que esse caso certamente será estudado no futuro pelo que você falou, porque era uma questão de extradição de naturalizado, de nacionalidade derivada, depois se tornou um caso de extradição de nacionalidade originária, do português nato e promessas de reciprocidade e ainda com a intervenção da Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, esse caso certamente será estudado no futuro e vamos esperar que a lição, a conclusão, seja a prevalência da Constituição brasileira, porque, de respeito à Constituição, a gente já está farto, já chegamos até aqui por não respeitar sequer a literalidade da Constituição Federal. Esperemos que quem for estudar extradição, direito internacional no futuro, estude e a conclusão seja a prevalência da Constituição sobre toda a ordem jurídica brasileira e sobre todos os magistrados do Brasil. Todos. É, isso é uma coisa interessante. Eu, quando eu era estudante, eu gosto de dizer isso em palestra que faço para estudante, eu achava que o cumprimento da Constituição era o reacionário, porque eu queria sempre avançar mais em termos de direitos individuais, de direitos coletivos. No Brasil de hoje, nesse momento político pelo qual passamos, cumprir a Constituição passou a ser revolucionário. É exatamente isso. Nós estamos pedindo rigorosamente que se cumpra a Constituição. Porque não existe um único caso de extradição, como você bem disse, de brasileiro que seja natural. Nós estamos na uma tentativa de fazer cumprir a Constituição. Infelizmente, o juiz da 10ª Terceira Vara de Curitiba insiste que seja feita a extradição, apesar de ter uma causa de meta que proíba na Constituição brasileira e na cor fruguesa. Mas, eu acredito que agora no Superior Opinal de Justiça e o Tribunal Regional Federal de Brasília é um tribunal muito independente, com os demargadores extremamente competentes, essa decisão do doutor Leão, embora seja, do meu ponto de vista, quase a óbvia que é cumprida a Constituição, revela a independência e o impedimento do tribunal. E quando o doutor juiz lá de Curitiba mandou um ofício dizendo que entendia que estava usurpando a competência dele, o presidente da terceira turma do nome do tribunal fez uma nota muito forte, muito forte, porque nessa determinação do juiz da 10ª terceira vara, ele incitava, se mandava ofício para a Polícia Federal, quase que determinando um descumprimento da decisão do juiz do tribunal regional. E o doutor Leidello, que é um excelente juiz experiente, extremamente sério e independente, fez uma nota dizendo que é inconcebível que o juiz faça uma espécie de um incentivo ao descumprimento da lei, descumprindo a decisão judicial. Então, o momento não é um momento fácil, passamos por um momento punitivo extremamente grave. E o que nos resta como advogados é isso, é buscar o poder judiciário com todo o respeito e acatamento para poder mostrar que nós estamos num momento de uma quadra que nós temos que fazer o mínimo, que é cumprir a Constituição. A Constituição proíbe expressamente que seja extraditado o brasileiro ná. Então, o Brasil não pode oferecer reciprocidade. Muito bem. O Cacai, você sabe que a gente teve aqui no programa outro dia o professor Afrânio Silva Jardim e ele falava que ele por tática ele se tornou agora um positivista porque ser progressista no Brasil e como você disse revolucionário defender o primado da Constituição e até o código de processo civil na sua literalidade isso é ser garantista e progressista porque o pessoal desse neoconstitucionalismo teoricamente era o progressismo para fazer mutações constitucionais e aumentar as garantias ao contrário as mutações constitucionais são para destruir as garantias e direitos individuais então realmente hoje como você falou defender o primado da Constituição é ser revolucionário no Brasil é incrível isso Carlos Krebs tem uma pergunta para o Cacai Afrânio é um grande professor é uma grande figura e infelizmente nós temos que fazer a resistência do homem eu acho que é o que estamos fazendo muito bem eu particularmente fico muito feliz de ouvir que se defendam as garantias mínimas contra esse estado punitivista realmente eu gostaria que isso fosse a voz comum de todos que exercem a advocacia no país infelizmente neste momento não é muito obrigado pelas palavras eu acho que o que interessa é que a gente está lutando por um combate estamos juntos muito bem muito obrigado Cacai pela participação hoje cedo aqui tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri